Vamos falar sobre aquele que é, de longe, um dos mais famosos teoremas da matemática. Refirmo ao teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. O teorema de Pitágoras aplica-se a triângulos retângulos. Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Olhando para o triângulo que desenhei, temos aqui o ângulo de 90 graus. Se nunca tiverem visto um ângulo de 90 graus, pensem assim. Se este lado for em linha reta da esquerda para a direita, este será vertical. Estes lados são perpendiculares. Ou o ângulo entre eles é de 90 graus. Um ângulo reto. O teorema de Pitágoras diz-nos que, se tivermos perante um triângulo retângulo, vou escrever isso, se estivermos perante um triângulo retângulo, que é um triângulo com um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, a relação entre os lados é a seguinte. Se este lado medir A, este medir B e este medir C, reparem, este C é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É importante sabermos de que lado estamos a falar. Segundo o teorema de Pitágoras, se, e só se, estivermos perante um triângulo retângulo, A² mais B² será igual a C². Se soubermos dois lados, podemos usar este teorema, esta fórmula, para determinar o terceiro. Vou dar-vos ainda mais alguma informação. Mais terminologia. Este lado comprido, o lado mais longo do triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, este, neste caso é o C, chama-se hipotenusa. Hipotenusa. É um nome complicado para um conceito muito simples. O lado mais longo de um triângulo retângulo. O oposto ao ângulo de 90 graus. Chama-se hipotenusa. Agora que conhecemos o teorema de Pitágoras, vamos usá-lo. Uma coisa é conhecer o teorema, outra, bem mais divertida, é usá-lo. Suponhamos que tínhamos um triângulo retângulo. Vou desenhá-lo melhor. Este triângulo retângulo, é um triângulo retângulo, este lado tem um comprimento de 9, e este de 7. E a pergunta que vos faço é esta. Qual é a medida deste lado? Chamemos-lhe C. C, neste caso, também é hipotenusa. É o lado mais comprido. Sabemos que a soma dos quadrados dos outros dois lados será igual a C². Então, segundo o teorema de Pitágoras, 9² mais 7² é igual a C². 9² é 81, mais 7², que é 49. 80 mais 40 é 120. Depois temos ainda 1 mais 9, que é igual a 10. Portanto, isto será igual a 130. Vou escrever assim. O lado esquerdo é igual a 130. E isso é igual a C². Assim sendo, C é igual a quê? Vou reescrever aqui. C² é igual a 130. Ou então podemos dizer que C é igual a raiz quadrada de 130. E reparem que só nos interessa a solução positiva, porque C tem de ser positivo. Estamos a falar de um comprimento. C é igual a menos a raiz quadrada de 130 é também solução desta equação, mas não é um comprimento. Se quisermos simplificar isto um pouco, e já sabemos simplificar radicais, 130 é igual a 2 vezes 65, que é 5 vezes 13. Todos estes números são primos, portanto, já não dá para simplificar mais. C é igual a raiz quadrada de 130. Ok, vamos fazer mais um. Vou manter o trema de Pitágoras ali, só para não nos esquecermos daquilo que nos estamos a referir. Suponhamos que temos um triângulo assim. Vejamos. Suponhamos que é assim. Assim. E este é o ângulo reto, aqui em cima. E este é o ângulo reto. Vamos designar a medida deste lado por A. Este mede 21. E este terá o comprimento de 35. O instinto poderia levar-nos a dizer que 21² mais 35² é igual a A². Mas reparem. Nesta situação, 35 é hipotenusa. 35 é o C, o lado mais longo do triângulo. Neste caso, o que o trema de Pitágoras nos diz é que A² mais o outro lado, que não é o mais longo, ou seja, que não seja a hipotenusa, A² mais 21² é igual a 35². Não nos podemos esquecer. Neste C², C é o lado mais longo do triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Este é o lado oposto ao ângulo reto. A² mais 21² é igual a 35². E o que temos aqui? 21². Sinto-me tentado a usar a calculadora, mas não o vou fazer. 21 vezes 21. 1 vezes 21 é 21. 2 vezes 21 é 42. E dá 441. E 35²? Também me sinto tentado a usar a calculadora, mas não o vou fazer. 35 vezes 35. 5 vezes 5 é 25 e vão 2. 5 vezes 3 é 15. Mais 2, 17. Põemos um zero aqui. Deixem-me apagar isto. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 3 é 9. Mais 1, 10. Então é 1100. Vou escrever pela ordem certa. 5 mais 0 é 5. 5 mais 7 é 12. 1 mais 1 é 2. E baixamos o 1. 1225. Isto diz-nos que A² mais 441 é igual a 35², que é 1225. Podemos subtrair 441 ambos os lados da equação. 441. No lado esquerdo ficamos apenas com o A². E no lado direito, com o que é que ficamos? 5 menos 1 é 4. Vamos... Vou escrever isto melhor. Vou fazer isto melhor. Menos 441. No lado esquerdo, como já vimos, cancelam-se. A² é igual a... E no lado direito, o que temos de fazer? Este é maior do que este, mas 2 não é maior do que 4. Por isso, teremos de pedir emprestado. Então, isto passa a 12. Também podemos dizer que reagrupamos. Depende do ponto de vista. E isto passa a 1. 1 também não é maior do que 4. Portanto, teremos, mais uma vez, de reagrupar. Eliminamos isto. E este passa a 11. 5 menos 1 é 4. 12 menos 4 é 8. 11 menos 4 é 7. A² é igual a 784. Assim, podemos dizer que A é igual à raiz quadrada de 784. Mais uma vez, estou muito tentado a usar a calculadora, mas não vou usar. Isto é, 2 vezes 392. 392. E isto, certo, 392. Sim, é isso mesmo. E isto é 2 vezes o quê? 2 vezes 196. 196. Está certo, não está? 190 vezes 2 é... Sim, é 2 vezes 196. 196 é 2 vezes... A ver se não me engano por distração. 196 é 2 vezes 98. 98. Vamos continuar a descer. 98 é 2 vezes... 2 vezes 49. E como é óbvio, já sabemos o que isto é. Reparem, temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 4. Ou seja, 16 vezes 49. Então, A é igual à raiz quadrada de 16 vezes 49. Usei estes números por serem quadrados perfeitos. Portanto, isto é igual a... A raiz quadrada de 16 é 4 vezes a raiz quadrada de 49, que é 7. Ou seja, é igual a 28. Portanto, este lado é igual a 28, segundo o teorema de Pitágoras. Vamos resolver mais um. Façamos mais um. O treino nunca é demais. Suponhamos que temos outro triângulo. Vou fazer este aqui em ponte grande. Aí está. Aqui temos um triângulo. Este é o ângulo reto. Este lado mede 24. Este mede 12. E vamos designar a medida deste por B. Nunca nos podemos esquecer de identificar a hipotenusa. É o lado mais longo. O oposto ao ângulo de 90 graus. Vocês podem dizer que não sabem se este é o lado mais longo, porque ainda não sabem qual é o comprimento de B. Neste caso, basta pensar em que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se este lado é hipotenusa, então isto ao quadrado mais isto ao quadrado será igual a 24 ao quadrado. Segundo o teorema de Pitágoras, B ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado. Ou podemos subtrair 12 ao quadrado a ambos os lados e dizer que B ao quadrado é igual a 24 ao quadrado menos 12 ao quadrado, que, como sabemos, é 144. Então, B é igual à raiz quadrada de 24 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Agora sinto-me tentado a usar a calculadora e vou ceder a essa tentação. Vamos lá. O último exercício foi tão doloroso que eu ainda estou a recuperar. A raiz quadrada de 24 ao quadrado menos 12 ao quadrado é igual a 20,78. Já sabemos a resposta, mas afinal vou também fazer à mão. Melhor, faço metade na calculadora e metade à mão. 24 ao quadrado menos 12 ao quadrado é igual a 432. B é igual à raiz quadrada de 432. Vamos decompor isto. Já vimos qual é o resultado, mas talvez consigamos expressar de uma forma do radical mais simples. Isto é igual a 2 vezes 216. 216, creio que é... Acho que é um quadrado perfeito. Vou calcular a raiz quadrada de 216. Não, não é um quadrado perfeito. Sendo assim, vamos continuar. 216 é igual a 2 vezes 108. 108 é igual a 4 vezes... 4 vezes o quê? 25 mais 2. 4 vezes 27, que é 9 vezes 3. O que temos aqui? 2 vezes 2 vezes 4. Isto é igual a 16. 16 vezes 9 vezes 3, é isso? Vou usar uma calculadora diferente. 16 vezes 9 vezes 3, é igual a 432. Então, B é igual à raiz quadrada de 16 vezes 9 vezes 3. Ou seja, é igual à raiz quadrada de 16, que é 4, vezes a raiz quadrada de 9, que é 3, vezes a raiz quadrada de 3. Ou seja, 12 raiz quadrada de 3. Então, B é igual a 12 vezes a raiz quadrada de 3. Espero que vos tenha sido útil. E aí, vamos lá.